Isto é para ti e para mim Nenhum de nós quis assim Não estamos onde devíamos estar Como pôde ser assim? Não dá mais para mim E agora não volto a tentar Tentar ficar contigo Ficar contigo Na altura em que eu existo Provavelmente já foi a minha partida E eu jamais deveria ter deixado que entrasse E estragasse a minha vida Rapariga, se fosse a ti baixava-me para não ser atingida Continua a lutar sem parar para curares esta nossa ferida Minha querida, pensa em mim Aponta para o céu e diz Estou arrependida porque esta briga e eu não quis Viras agressiva, ficas fodida por eu abrir esta ferida Mas se não fores forte esta batalha nunca mais será vencida Tive o sonho onde sonhei e achei Que era o rei onde acordei Olhei, pensei e disse Foda-se eu errei Mas também sei que mudei Acertei, fui sincero e não basei Aguentei, despeitei, ultrapassei em ti Acreditei, eu sei Não devia agora, choras por não me teres contigo Mas também paguei o preço que não queria Por ser mais que um amigo É fodido quando estes jogos acontecem E nos enlouquecem Quando amamos e tentamos Mas as merdas não se esquecem Eu sei que isto está a custar Vai continuar e que vais chorar Mas tenho fé que isto vai passar E que tu um dia vais mudar Por ti, por mim, por nós Ou até mesmo pelo onze do dois E eu por ti, tu por mim continuaremos Sempre juntos os dois E depois seguirmos em frente Mas sem merdas permanentemente Juntamente com o que nos faz Tu lhes realmente para sempre Imprudente Sim, eu sei que também o fui há uns tempos atrás Quando me avisaram e disseram Não vás atrás Tu não és capaz De ficar com ela Aguentar acreditar nela E ter paz De comandar esta cadela Encastrar-te numa cela onde já estás Só queria que mostrasses Demonstrasses um pouco de respeito Que acalmasses E encarasses Que também não sou perfeito Sou frio É o meu feitivo E o caminho que eu escolhi Contigo é o arrepio Lamento o facto de já não estares aqui Agora promete-me por favor Que se um dia acabar Proceder a chorar E que se me expuser desta forma Eu não vou estar a errar A errar Isto é para ti e para mim Nenhum de nós quis assim Não estamos onde a bebê A mostrar Como pode ser assim Não dá mais para mim E agora não volto a tentar Tentar ficar contigo Ficar contigo Não fazia o que fosse preciso Quando estava contigo Arrepiava letras Improvisos Dizias que tudo te agradava Perguntava Porquê que não tinha interesse Nas outras vadias Essas cadelas em terceiras Tinham defeitos Que só tu vias Que aquelas tinham de errado Eu nunca conseguia entender Estava viciada Inconcentrada Em ti acabei por sofrer Já tinha tentado a sorte Com este tipo De gente Pensava que era forte Mas dava mal Constantemente Era uma merda Mas era exatamente O que eu pensava que seria Como é que ia começar de novo Se já sabia que sofria Agora tenho um buraco no coração Porque tu aqui já não estás Eu sei que depois de ouvires isto Várias vezes Te arrependerás Meus sentimentos São uma confusão O meu feito E uma complicação Mas tenho noção Que és um furacão Que não sabe sequer ouvir um não Acontece uma explosão Em cada vez que eu te abraço Eu fracasso E sem ti Não traço O meu espaço O que é que eu faço Para conseguir ter a paz Que eu mereço Dizes que mudas E choras Mas sabes Que eu não esqueço Contigo eu perco as forças Não existem barreiras Nem medidas Porque é quando gostamos As pessoas Não podem ser escolhidas Sim tu sabes Que se fosse hoje As coisas não eram como são Sabes bem que se fosse hoje Nós não tínhamos uma relação Porque tudo muda Quando a conseguimos Conquistar Quando a queremos Ela deixa de querer E tudo se começa a despinhar Quando ela finalmente quer E o sentimento Começa a mudar Deixa de parecer o que era E tudo começa a desavar Nunca foste um troféu Isto nunca foi uma competição Foi o destino Tropeçar em ti E conquistares meu coração Mas ao fim de cinco meses Parece que já não sou o que procuras Depois de tentar jurar Errares e continuares A fazer juras As torturas Que me fizeste passar Sofrer e aguentar Mas eu amo-te tanto Que me agoei Já não consigo suportar Entreguei-te o meu coração Baixei a guarda Juro por tudo Fiquei mudo Entreguei-me e morri Contigo ainda Me chamo um sortudo Filhos da puta Que só sabem falar Comentar e criticar O vosso ódio Dá-me forças Para levantar e continuar Fiquei-me e morri Fiquei-me e morri Isto é para ti e para mim Nenhum de nós quis assim Não estamos onde devíamos estar Como pode ser assim Não dá mais para mim E agora não volto a tentar Tentar ficar contigo Ficar contigo